Tá, todo mundo. Só falta o Mike, então. Aí, tô aqui já. Cadê você, Mike? Tô virando a esquina, parça. Você que tá correndo aí? Ah, não. Por que você tá correndo, parça? Ah, é o outro. Ô, Mike, tá pelado. Mano... Minha coreca é style, parça. Só falta o Ofon. Cadê o Ofon? Olha, olha, olha a minha sniper. Estilosa. Nossa, cara. Eu tenho uma pistolofosa, mas... Vou começar, hein. Vou começar a gravar. Tem estilosa. Anda, Wolf! Vou começar a gravar. Nossa, o... O outro é que esse cara chega, vai. Bom, galera, a gente tá aqui em mais um vídeo de GTA. Faz tempo que a gente não traz GTA. Mas eu tô aqui com muito mais gente. Na última vez eu tava jogando com o Casio. E agora eu tô aqui com o Ofon, com a Miss, com o Maiko. E a gente tem que começar o vídeo bem, né, galera? Tem que começar o vídeo... Como que a gente começa o vídeo bem? Matando os amigos. Matando os amigos. Matando os amigos. Matando os amigos. Já tomei um profilo aqui, mano. Já tomei tudo. O Ofon tá desacanado aí, hein, parça? Ô, Maikinho. Maikinho. Vou te ensinar um negócio muito bolado aqui, que você não entende, ó. Quando você vê polícia assim na rua, sabe o que você faz? Você caga no carro deles, ó. Assim, ó. Assim mesmo. Não em mim, caramba. Caga em mim. Pode fazer cocô aqui, ó. Aí, isso mesmo. Sobe aí, Edu no busão. Ah, parça. Vou falar a verdade pra vocês. Não, vou mandar real pra vocês. Calma aí. Vou mandar real pra vocês. Faz uns dois anos que eu não ando de busão. Mas, com o Ofon de bolé, eu to afim de morrer hoje. Então, vamo lá. Nossa. Ah, o caso. Que é? Não se chama. Fogo, Ofon. Ofon, deixa eu entrar, Ofon. Vai, Ofon. Vai, Ofon. Dá fogo, Ofon. Vai, Eduardo. Você tá roubando o meu lugar, Maikinho. Sai daqui também, Ofon. Sai daqui também. Já perde, né? Já perde. Sai daqui, presunto. More. Me espera, More. Vai, vai. Entra, More. Espera, More. Edu entra aqui. Espera, More. Espera, More. Espera, More. Ofon, não cabe mais dois aqui não. Sai daqui. Vamos, o que tem que fazer? Alguém marca no mapa aquele avião azul que tá ali. Você vai me pagar quantos? Eu vou te pagar? Já vai ser a missão que tu vai pagar. Não, quer saber quanto que você vai me pagar pra me marcar no mapa. Eu não vou pagar nada. Eu não vou marcar. Ó o filho da mãe. Eu não vou pagar. É. É. Boa. Marcagem em cima do avião. Tá pesando aqui atrás, hein, Edu. Ô, 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 ô. Tá amortecendo não, mano? O cara vai fazer o avião? Marquei. Tá bom. Então vai, me... Mano, mas eu acho que o carro tá muito pesado, meu. Ô, Caso, você dirige de pau pra quem eles faz 12 anos. É óbvio que tá pesado. Tem três gordinhos. Mesmo? E o Michael... Não, não tem quatro. Eu tô chegando de moto, parça. É, Wolf. Ô, aquele carro rosa. Qual o carro rosa? Ah... Não, deixa o carro rosa. Acho que eu ia me pegar o avião, meu. Cadê o Michael, mano? Eu tô chegando. Eu tô de moto, parça. Tô chegando, olha lá atrás. Ah, olha aí se eu já não tô chegando, parça. Tem que esperar ele, gente, porque você sabe, né? Não é preciso esperar. Ele que se lixe. Nossa, é assim... Nossa, mano. Seja... Ele que seja preso, não quis vir logo? Demorou então, Caso. Demorou, é assim. Aí, Edu, seu Loki. Aí, Edu, seu Loki. Aí, Edu, seu Loki. Parem-se! Aaaaaaah! Oh! E aí, Edu, aqui... Nossa! Cheguemo! Ô, Caso, olha pra trás. Olha pra trás. Que que tem? Aí, Caso, é um... Aí, Caso... Aí, Caso... Aí, Caso... Aí, Caso... Ai, tem muita gente aqui! Ai! Ai! Calma, galera! Suba no prédio! Você botou a gente numa enrascada, Caso! Suba no prédio! Subam! Cadê que arrumam, cadê que arrumam? Vai, Caso! Sai fora, Caso! Que bunda fedorenta! Ah! Estou batido! Peraí, eu vou ter que atirar uma bomba lá pra baixo. Vai, vai, Caso, vai! Taca a bomba, taca a bomba! Taca a bomba! Taca a bomba! Eu não comprei bala! Tô de doze só, parça! Eu sou o vidaloso! Atirei, mano! Atirei, mano! Acertou, acertou! Você morreu? Morrei. Como que a gente acerta eles aqui de cima? O quê? Como que a gente acerta eles aqui de cima? Deixa eles ficar aí. Deixa eles ficar aí que eu agora vou tentar fazer a maneira de matá-los. O Michael chegando! Tem que matá-los, tipo, outros parados, mas tipo... Eu disse pra ir pra lá pra sempre que não íamos sobreviver ali embaixo. Nossa, eu já entrei aqui dentro, parça. Eu sou muito doido. O Michael, pega o avião! Sai de... Eu morri! Ô Michael! Como é que você tá ferrando? Agora não tem medidas mais de aqui. Praqueles que morrerem a seguir já vão... Não vão spawnar de novo. Ô Fon, não morre! Não morre! Eu tô com pouca vida aqui, Paris. Corre então, corre então! Corre, corre, corre! Corre, corre! Tô escondido, tô escondido. Fique inquieto. Eu tô achando. Já sei o que eu vou fazer, gente. Já sei. Eu vou pegar o helicóptero e vou sair atirando neles. Miss, você não leve o alto não, Miss. Não. Ah, ô Millie, já foi melhor, hein, Miss. Quem... Quem vier subindo aqui a escada já era. Ô, tem um subindo aqui. Cadê o Loki? Cadê o Michael? Tô aqui, tô aqui atrás. Eu tô com medo de cair, gente, sério. Vou te salvar o Michael. Eu tenho medo de altura! Eu tô matando os aqui todos, meu. Mas eu tô com cara... O Michael... O Michael tá lá dentro. Sério? Tô te dando... Boa, boa. Derrubei, derrubei. Quase que eu matei você, O Fon. Tô te dando cover aqui, Mike. Moro, parça. Valeu, valeu, valeu. Você tá aí em cima? Sobe, sobe, sobe. O Fon, aqui, aqui. Eu tenho que ver como que sobe. Tem escadinha, tem escadinha. Tem uns três caras só agora, Du. Vou matar, vou matar. Tô subindo, tô subindo, galera. Tô subindo. Tem equipe aí, cinco ou seis. Calma. Tem um Loki aqui, Du, embaixo. Aí. Aonde, aonde? Ó o Loki subindo aqui. Cadê? É eu, 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 eu. É o Marcos. É o Marcos. Ai, caraças, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Corre, Casio. Meu Deus do céu. Corre. O avião tá aqui. O avião tá disponível. O Fon, não pula. O Fon, sai daí. Fira da mãe. Calma, parção. Você vai morrer, parça. Eu faço parkour aqui, parça. Só aqui mesmo, né? E aí, Maicão, mano? Nossa! Nossa! Eu morri. Ah, pronto. Ficamos aqui, Maicão. Não tá acertando não, parça. Não tá acertando aqui não, Casio. Me ajuda. Calma. Tô tentando arranjar a maneira de não morrer nenhum. Tem bala pra arma aí. Não, não. Eu tô acertando um negócio. Tá conseguindo acertar, Miss? Conseguiu? Matei. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Falta mais um. Ele tá dando um negócio. Na frente. Ele tá subindo aqui, ó. É onde? Nossa, tá nascendo 50. Nossa, foi oito. É complicado esta missão. Tenham cuidado. Ai. Ai, o avião é aquele ali? E olha, Maicão já foi eliminado. Então, tenham cuidado. Caso, a minha vida regenera? Regenera um pouquinho só. Hum, maior. Não é muito. Não. Miss? Ai. Espera, tô aqui embaixo. Onde tá o indivíduo? Tem poucas pessoas já, meu. Ai, mamãe. Só tem... Ai, tudo batido. Estou batido. Estou batido. Vou levar muitos tiros. Espera. Eu não tô nem vendo a pessoa. Casio, sai daí. Pega o avião e vaza. Não dá, meu. Tem muita gente lá dentro. Ai, graças. Quem é que não tá disparando? Deve ser a polícia, né? Não, não, não. Não tem polícia. Não tem polícia. Ai, que susto, Ofon. Aquela bolinha no mapa é o Michael? Deve ser. A bolinha é com um negocinho redondo em volta. Eu não sei se é. É o Michael? Eu tô morto. Eu tô morto, galera. Mas eu estou pacifida, meu. Eu caio lá de cima do negócio. Meu Deus, não para de sepornar. Parecem formigas, meu. Rouba logo o avião. Rouba logo, Casio. Tá, porra. Sobe, Miss. Vem aqui, Miss. Vem comigo. Tô indo, peraí, moça. Segue, segue. O avião tá aqui do lado. Você hoje já tinha roubado o avião. Deve ter sido. Por isso é que morresse já, né? Ah, eu não sei. Já foi melhor, hein, Maikinho? Por isso é que gastaste as duas vidas, né, Maikinho? Mano. Relaxa. Tô sob controle. É vida da equipe? Ele gastou as duas? Aham. Sim. Nossa, Michael. É burro, hein, Michael? Vamos eliminar o Michael. Pera, Edu. Tô tentando ver, calma. Ah, Miss. Você já é breque que não sou eu, Maikinho. Ou tem uns logo atirando. Pera, tem um aí embaixo, né? Tem um aqui, ó. Bomba, avião, mano. Ai! Eles tão me vendo. É, eles tão ali. Ai, Casio. É o Casio. Sai de rolê, Casio. Calma. Toma, matei um. Boa, Casio. É agora. É agora, Casio. Tá limpo. Falta um. Mas a gente consegue matar esse um. Bora pular. Bora pular. Eu tô com medo de não conseguir cair na escadinha. Vai. Vai, vai na escadinha, gente. Como que cai? Como que cai? Não! 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 Não, Miss! Vai, Ofon. Eu dou cover. Você já foi mais breque, hein, Miss. Eu passei dinheiro em mim. Ô, louco, Edu. Ô, louco. Passei a mão já, você tá ligado, né? Ofon, cadê o cara? Eu não sei, mano. Aqui dentro. Aqui dentro, ó. Certeza? Tá, eu acho que não tem quase ninguém já. Roubem logo esse avião e vão-se embora. Tem como roubar ele embora? Edu, Edu. Morre daí, Ofon. Matei. Onde ele tá? Tem outro, tem outro. Morreu. Morreu, morri. Ai, agora. O que eu faço? Tá nas minhas mãos? Você e o Casio. Casio tá de rolê aí com o carrão. Casio. Só tenta parar. Só tá aqui dentro. Onde você tá, Casio? Ele tá aqui dentro. Só tem mais um, Casio. Calma. Caso, cuidado. Cara aí, cara aí, Casio. Aonde, aonde? Os dois gás só. Tem um ali dentro. Cadê o Edu? Como que eu vejo, Edu? Edu, cuidado. Tem um cara aí perto. Casio matou. Matou. Matou não, matou agora. Cadê o outro? O outro tá lá dentro, mas eu tô sem vida. Pera aí. Cuidado, não dá as cara não, Edu. Pera. Matou. Matou. Matou? Falta mais um agora. Aonde, aonde? É só aparecendo. Mais um, Edu. Olha pra cima, Edu. Os caras sempre tão pra cima. De frente, de frente. Que? Matou. Matou. Nossa, o cara se mata tudo. Rapaz, você tá indo roubar o avião? Edu, fica no cantinho ali, Edu. Porque eu consigo dar um burlar. Pera aí, pera aí. Como assim, burlar? Você consegue ver por trás da parede? É, eu consigo ver um pouquinho, tá ligado? Tá meio desfocando. Não, não era assim. Que que é isso, Casio? É você? É. Como você sabe pra mais um, Casio? Porque eu tô vendo no mini-mapa. Ande, galera. Robinho, né? Não tem como roubar agora, Casio? Sim, sim, sim. Vai tirando o caminhão. Vai tirando o caminhão que tá aqui em frente. É esse caminhãozão aí? Sim. É, senão ele atrapalha. Ah, eu tô vendo ele. Ai, meu Deus. Ele atirou em mim. Casio. Eu não sei de onde que veio o tiro. Eu não sei. Eu tenho que regenerar. Ele tá aqui na frente, Casio. Aqui, ó. Calma. Onde? Ali do lado. Do lado direito. Eu sei, eu sei, eu sei. Nos containers ali. Ele vai atirar em mim, se eu não matar ele. Você tem que tacar uma bomba. Vem aqui onde eu tô. Taca uma bomba, ó. Você tá com pouca vida dura. Vai, Casio. Vai, Casio. Vai, ele tá meio no meio. Morreu. Pronto. Boa, Casio. Vai, tirou o caminhão, tirou o caminhão, tirou o caminhão. Continuamos. Tá difícil de fazer ligação. Meu Deus, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tem mais um, spawnou mais um. Pera. Sai de roda de caminhão, Du. 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 Não, 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 não. Tem que ajudar ele, tem que ajudar ele. Vai matando esse gajo aqui. Tem um gajo aqui fora. Calma, calma que eu tô voltando. Casio parece um birubiro. O que é isso? Onde, Casio? Casio parece um birubiro com esse cabelinho aí. Casio, aonde? Ah, achei. Matou, ele matou. Boa, boa. Casio mata tudo, Casio. Casio mata tudo, não tem nem graça não. Mano, tem nem que correr, tem nem que correr. Carago, vai, 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 vai. Corre. Entra no titã, rápido. Tô tentando, tô tentando. Vai, Edu. Vai, Edu. Vai, Edu. Nossa. Aí, sininho. Aí, sininho. Meu Deus do céu. Eu te juro que eu tava achando que... Vamos pular isto. Vamos pular isto. Fala a verdade, Casio. Eu tava achando que era aquele aviãozinho pequeno. É, Edu. Ó o carrinho chegando ali, Casio, vai rápido. Toma. Nicolando! Vamos embora! Fui. Já era. Já era. É nosso. Era o caraças que agora provavelmente vai aparecer mais gás pra nos matar. Sobe mais, sobe mais então, sobe mais. Sobe. Tô subindo, tô subindo. Caramba. A gente vai reviver, será? O quê? Vamos reviver todos ou não? É assim. Nós temos que criar nossa guilde. Como vai ser? Os Breck Chave. Ainda temos, caralho. Seja um gordo. Breck Chave, não. Breck Chave da favela vai ser nós. É nosso. Breck Chave da favela. Breck Chave da favela. Todo mundo quer... Galera, todo mundo quer Breck. Eu quero ver comentando aí agora. Os Breck Chave vai ser tudo mais seguros dos filhos da mãe. Não, não. Breck Chave. Eu queria falar pra você que eu vou entrar no Breck Chave, hein, Casão. É Breck Chave. Aí, já perde um membro aí. Já perde. É assim. É assim vendido. Vai, estamos chegando já, galera. Vamos para chegando. Os Breck dominou aqui o avião. Caso! Calma, caraças. Eu tenho que colocar bem o avião. Não é atirar o avião contra o chão, né? Ah, pra mim era, né, parça? É joguinho, joguinho. Não tem problema. Deve ser. Explode. Perdemos a missão. Caso, é bom você acabar essa missão, parça. Vai logo, Caso. Você não faz merda, Caso. O G diz que é mesmo. Olha a pedra, olha a pedra. Caso, você não faz merda. Caso, tá tudo nas suas mãos, mano. Não queria jogar pressão em cima de você, não, mas... Aí, a pista aí. A pista aí. Já tá. Já tá? Yeeeey. Nossa, é bom de polê, hein, velho. Eu sou muito bom, mano. Aí sim, hein. Ó, show, show. Tô, mano. Meu Deus. Cês tão olhando aí? Aham. A gente tá assistindo tudo. Toma aquela roubada, né, do avião. Aí. Incluída, parça. Dinheiro. Aí sim, quantos de dinheiro? Nossa, XP pra caramba. Cadê dinheiro? Nossa. Já toma aquela subida do nível pra 95. Comprar roupa, parça. Fica brecão e fazer tatuagem. Tatuagem também. Roupa, tatuagem, piercing. Eu vou de quê? Vou voando, né, mano? Porque eu sou chave, né? Então vamos lá, galera. Vamos lá. Cadê vocês? Vem comigo, vem comigo. Vem cá, Azul. Calma. Ah, tô indo sozinho, parça. Ah, vocês tão aí de helicóptero? É, eu que tô de helicóptero, né? Ah, é? É, lógico. Vem aqui, vem aqui. Nossa. Vem, tem como ir. Nossa, eu vou... É, Marco, tamo colando aí. Tá vindo, tá vindo? Eu tô. Vá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, Edu. Tem um avião sobrando ali, ó. Como que eu vou? Aham. Qual que cê tá indo, Edu? Qual que cê tá indo, parça? Tchau, pessoal. Como que controla? Como que vai pra frente, casa? Agora é com os números. Tem que ser com oito. Oito? Aham. Caramba. Tá, mas tens de clicar no W também ao mesmo tempo, né? Senão vais bater contra o chave! Meu Deus do céu. Pra deixar é o oito. Pra andares pros lados, tipo, controlas entre cinco e seis ou cinco e quatro. E com o A e o D. Beleza. Tem que dar uma voltinha aqui, então. Ó, Mac. Não entendi nada que cê falou. Desculpa, caso. Meu Deus. Não, não vai lá com Edu. Não vai lá com Edu. Cinco sobe, então? O cinco sobe, o oito desce. Uhul! O seis e o quatro vão... vão pros lados. Beleza. O 10 e o A e o D também vão pros lados, mas vai mais devagar. Tá chegando aí, Edu. Tá chegando aí, parça. Mano, eu tô voando muito breque aqui, parça. Pera, eu consigo dar um... 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 um zerinho? Vamo ver. O zero? O zero não dá. Uou! Tô dando sim! Tô dando sim! Tô dando sim! Tem zerinho! Uou! Meu Deus! Sou muito breque. Você não sabe o que é o zero? Não. É o zerinho, parça. Foi o melhor em casa. É o zero! Tu fizeste um zero! É lógico! Onde que eu vou? Peraí, tô tentando encontrar aqui, localizar aqui o negócio, mas tá difícil. Roupa, por favor. Pra trás. Calcia da mãe, mano. Eu vou, mas já vai fazer tuning no meu carro. Vocês tão vindo? Vocês tão indo na roupa? O maiquinho ali? Tô chegando. Tão chegando. Beleza, tô chegando aí também. Tô indo na cidade, galera. Tô indo na cidade. É, tô vendo alguém. Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Vou pousar! Vou pousar! Vou pousar! Vou pousar! Vou pousar! Vou pousar! Boa! Galera, decidi que eu tô breque assim, do jeito que eu tô mesmo. Tô com dinheiro. Tô podendo fazer o que eu quiser. Vou catar várias menininhas por aí. Maiquinho, você tá comigo? Tô chegando. Calma aí que eu tô empinando minha moto. Você tá longe, Maico. Você tá longe. Tô longe mesmo. Tô longe. Mas tá comigo, né? Depois da hora de chegar, não vai? Lógico, né, parço? Não vai pra breque, né? Então demorou. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. E não se esqueça de acompanhar o próximo vídeo aí, onde eu e o Maico vai chavecar as menininhas aí. Porque tem que ser... Qual o quê? Tem que ser o quê, Maico? Isso é breque chave da favela. Demorou, é nóis, galera. Falhou, valeu e fui.